Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guapa e vamos aprender um efeito muito legal que a gente pode adicionar na nossa interface do KDE se você não sabe como baixar, instalar e configurar ela no seu Ubuntu, a gente já ensinou a instalar porque a gente está utilizando a interface KDE, por ela ser mais completa e ela permitir que você personalize de diversas formas, como você visualiza os aplicativos, os programas, as suas pastas, imagens, vídeo tudo que você utiliza, ele personaliza como você vê, então ele aplica muitos efeitos legais um desses efeitos, esse aqui que eu apresento, que ele deixa a janela instável, ele é chamado assim que quer dizer o que? A janela normal, você movimenta ela, ela não faz praticamente nada, só movimenta quando você aplica um efeito legal como esse, quando você movimenta ela, olha só o efeito que ele faz, então esse efeito é muito fácil de adicionar, e o outro efeito é quando eu minimizo e retorno a minha janela, ele faz o efeito de lâmpada mágica, minimizei e vou retornar ela, olha só como que é esse efeito, então ele aplica em todas as janelas, lâmpada mágica por quê? Porque imagina um gênio entrando na lâmpada mágica, o gênio grandão, ele vai ter uma lâmpada mágica, então a janela é grande, quando ela minimiza, ela vem pra cá, olha, ele vai retornando devagar, vai diminuindo assim, aplicando esse efeito como é o nome dele, para isso você acessa o seu menu iniciar, configurações do sistema, em configurações do sistema, você tem diversas opções, como essa aqui apresentada, esse aqui é o seu painel de controle, você vai entrar em efeitos de área de trabalho, clica nele, e você tem diversas opções, todos os efeitos, e aqui, essas opções estão separadas por categoria, por exemplo, esse efeito de zoom in e zoom out, é um efeito de acessibilidade, se você quiser um efeito de aparência, eles estão aqui, alguns efeitos, como você pode observar, já vem marcado por padrão, e outros você pode adicionar e personalizar ele, vamos aprender como adicionar esse efeito aqui, de janelas instáveis, que fica muito legal quando você movimenta as janelas, olha só, e o legal da interface do KDE, quando Unity, você quer aplicar algum efeito, quer personalizar alguma coisa a mais, você tem que instalar um outro programa, e ele fica dando um erro toda hora, dá problema, e quem já tentou fazer isso no ambiente, em Unity, encontrou esses problemas, porque ele não é projetado para isso, ele não é projetado, e vem com esses efeitos por padrão, efeitos estáveis, como não é no KDE, então no KDE, nessa questão de personalizar e ser mais completo, a interface, que eu falo, a aparência, o sistema é Ubuntu, a interface, você escolhe o que você gosta mais, e no caso estamos utilizando a interface do KDE, então é só a gente encontrar aqui, e olhar pelo título, e tem efeito deslizar, folha, geometria, janelas instáveis, então eu achei ele, janelas instáveis, deforma as janelas quando são movimentadas, ela tem uma opçãozinha de configuração, você pode ajeitar conforme ela treme, primeira coisa que você faz, ó, ela está assim, ó, desmarcada, aplicar, ó, janela comum, ela fica assim, ó, movimento, não acontece nada, quando eu marcar essa opção e aplicar, olha como que ela fica, ó, você conseguiu efeito, é só isso, se você clicar aqui em configurações, você vai ter, por exemplo, a tremura, tremer ao mover, tremer ao redimensionar, habilitar modo avançado, então aqui, ó, você pode personalizar, para menos, para mais, ó, se eu colocar mais aqui, e ok, ó, ó, ele tem essa tremura um pouquinho, esse efeito um pouquinho mais forte, ó, 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 tá vendo, olha só como que ele, movendo um pouco, ele já treme mais, ó, tá vendo, olha só, quando você solta, ele treme um pouquinho e depois volta, se você não gosta dele muito forte assim, você pode deixar assim, ó, ó, ele fica mais um, estável e não treme tanto, então você tem essa opção, o outro efeito é da lâmpada mágica, ó, quando eu minimizo e retorno a uma janela, ó, tá vendo, então como que eu encontro esse efeito, é só olhar o título, vamos ver, tal, 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 lâmpada mágica, aqui embaixo, ó, então quando você não tem esse efeito aplicado, sua janela minimiza assim, ó, de uma forma simples, né, ó, quando você aplica ele, ele tem as configurações aqui, a padrão, que é essa, ó, aplicar, ele faz esse efeito, ó, bem rápido, tá vendo, ó, se você quiser personalizar como eu fiz, você clica aqui e coloca um valor numérico, por exemplo, se você colocar 850, ele vai te mostrar esse efeito um pouquinho mais detalhado, ó, olha só, ó como que ela vem, isso é porque eu aumentei o tempo do efeito dele, então quanto maior os milissegundos, maior fica, é, o tempo da animação, né, esse efeito que você vê melhor, se você colocar um valor padrão, por exemplo, 310, que é o que eu utilizo, ó, ele é amassado mais rápido, ó, ele vem, ó, tá vendo, ó, se eu colocar, por exemplo, aqui, 510, aí eu já, opa, ok, ó, eu já vejo um pouquinho menor, ó, então se você gosta de, é, ter esse efeito e que ele venha mais assim, um tempo maior e você veja melhor a janela vindo, você põe um valor maior, ó, se você quiser que tenha esse efeito mas que ele seja mais disfarçado, você coloca um valor menor, então aprendemos rapidamente esses dois efeitos, é, para adicionar aí na nossa interface, então qualquer programa que você abre, você abre aí a cidade de programas, é, do Ubuntu, você abre aí qualquer janela é aplicada a todas elas, ó, e é muito, e fica muito legal, e não atrapalha, pelo menos essa é a nossa opinião, beleza?